Bom pessoal, ficou pendente de um erro que a gente viu em sala de aula, que a gente tem para executar e não funcionou lá o nosso arquivo que a gente estava testando, foi isso vamos testar aqui de novo, a gente criou aqui o .c e quando a gente testava, dava um errinho dizendo que a referência não foi definida, a área quad e a área red, a gente fez aqui os, vamos abrir todos aqui para a gente ver, a gente fez todos os nossos arquivos aqui, .c e .c e .c . o que acontece pessoal, esse erro é que os três arquivos tem que estar sendo executados, os três arquivos, então a gente vai ter que fazer uma forma de que a ideia, a nossa ideia é compilir os três arquivos de vez, beleza, porque a gente estava compilando só o cálculo .c e aí ele não conseguia achar o .c e .h, quando eu fiz o teste em minha casa eu tinha feito no Falcon, no Falcon eu tinha feito um projeto e aí foi também que ele compilava os três de vez, mas não deve ser mais, mas também dá para fazer isso, tranquilo. Como é que a gente faz? A gente vai em arquivo e cria um novo projeto, novo, novo projeto, beleza? Vou chamar esse projeto aqui de mate, beleza? Vou clicar em empty, projeto vazio e vou dar um ok. O que é que acontece? Vou salvar aqui, beleza. Aí dentro desse projeto a gente já tem que jogar esses três arquivos, beleza? Vou excluir esse aqui, vou lá na minha pastinha, não, o lado próprio deve ser mais, mas eu posso vir aqui ó, adicionar o projeto e vou clicar nos três arquivos que a gente criou na sala. Aí o que é que acontece? Eu vou ter os três arquivos dentro agora do projeto mate, estão vendo aqui? Quando eu vim agora aqui em cálculo-c e executar isso aqui, dá um f11, ele vai executar os três de vez. Então agora ele vai conseguir achar o mate.h e a referência que a gente botou lá em mate-c e mate-h, porque os três não estão sendo compilados ao mesmo tempo. Da forma que a gente estava fazendo a sala, eu estava compilando só o .c, beleza? Vou aqui, o .c, f11, vou compilar e agora dá certo, tá? A área do retângulo 25, a área do retângulo 25 e a área do retângulo 20. Espero que vocês tenham entendido. Abraço!